O que é o Ministério da Defesa? A redução de danos ambientais, a igualdade social e veja também nesta edição do NBR Notícias. Benefício de prestação continuada atende 3 milhões e 600 mil pessoas, entre idosos e pessoas com deficiência. Caças da FAB destroem pista clandestina usada pelo garimpo irregular em Roraima. Mais de 28 mil agricultores familiares são atingidos pela seca e recebem seguro da agricultura familiar. O Ministério do Desenvolvimento Agrário entrega mais uma casa digital e uma biblioteca para a comunidade. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Dois caças Super Tucano da Força Aérea Brasileira destruíram ao meio-dia deste sábado uma pista clandestina de 280 metros de comprimento a 218 quilômetros de Boa Vista, capital de Roraima. A aeronáutica fez o primeiro reconhecimento do local no dia 11 de abril. Foram feitas imagens da pista com o auxílio de sensores infravermelhos. O local foi atingido por bombas aéreas de 230 quilos. O impacto formou crateras de 10 metros de diâmetro e 3 de profundidade. A ação foi acompanhada em tempo real pelo comando da Força Aérea na Operação Ágata 4, em Manaus. Segundo o comandante da FAB na Operação Brigadeiro Damaceno, a pista era usada pelo garimpo irregular, além de causar danos ambientais na região. A rede Cegonha, que garante atendimento humanizado às mães e recém-nascidos, deve ganhar um reforço de 350 novos leitos da unidade de terapia intensiva neonatal. A meta é expandir a rede de atendimento no Sistema Único de Saúde, que atualmente conta com 3.914 leitos neonatais. Até o ano de 2014, o Ministério vai criar mais de 800 novos leitos, juntamente com estados e municípios. Para garantir esse aumento, o Ministério da Saúde vai investir mais de 400 milhões de reais para o custeio das unidades neonatais no país. E o Ministério da Saúde orienta, deficiência física não é obstáculo para a gravidez e os cuidados devem começar logo. É no pré-natal que o médico define os procedimentos mais adequados a cada caso. De acordo com o Ministério, o Sistema Único de Saúde, o SUS, está preparado para acompanhar toda a gestação e continua até os primeiros meses de vida do bebê. Esse acompanhamento está disponível nas unidades básicas de saúde por todo o país. E a partir de amanhã, vão voltar 30 dias para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. O encontro começa no dia 13 de junho e segue até o dia 22 no Rio de Janeiro. Um dos principais temas de discussão é a economia verde, que traz igualdade social junto com a redução de riscos ambientais e baixa emissão de carbono. Para o Brasil, a Rio Mais 20 vai permitir que o país divulgue os avanços brasileiros alcançados na eliminação da pobreza e a inclusão social, além de apresentar inovações tecnológicas limpas brasileiras. Mais de 180 chefes de Estado já confirmaram a participação na Rio Mais 20. A segurança da cidade do Rio de Janeiro vai ser reforçada. Além das Forças Armadas, todos os órgãos de segurança pública federal, estadual e municipal vão estar envolvidos na proteção do evento. As tripulações de 16 helicópteros da Força Aérea vão dar apoio logístico. Uma parte importante da ação é a defesa cibernética contra ataques para interferir ou derrubar o tráfego de dados das redes integradas do sistema de comando e controle, que vai funcionar durante toda a conferência. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil espera que a Rio Mais 20 possa reavivar o que, em 1992, ficou conhecido como o Espírito do Rio, que possibilitou adotar importantes acordos multilaterais na área do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Eu acho importante objetivarmos em relação ao objetivo do movimento sustentável, a governança do movimento sustentável, o fortalecimento do PNUMA, a plataforma empresarial sobre sustentabilidade, o compromisso do setor privado, do setor para avançar, quer dizer, fazendo com que os chefes de Estado e chefes de governo dos países façam uma declaração política incisiva em relação à necessidade do reconhecimento de que nós temos um momento de inflexão, de crises, mas temos saídas e essas saídas para serem realizadas tem que fazer meio ambiente, economia e proteção social, inclusão social juntos. Quem quiser informações sobre o Ministério da Defesa agora pode fazer isso por telefone ou pela internet. É que começou a funcionar o Serviço de Informação ao Cidadão do Ministério, criado para atender a lei que garante o acesso democrático aos dados públicos. A sala do Ministério da Defesa vai estar aberta a partir do dia 16 de maio e vai contar com quatro servidores para atender aos brasileiros. Durante a cerimônia de lançamento, o ministro Celso Amorim disse que a lei de acesso à informação representa uma evolução histórica para a democracia brasileira. É um passo muito importante para esse aspecto essencial a toda a democracia, que é a transparência. E o Brasil está se tornando um exemplo nisso, um modelo. E eu acho que isso é uma razão de alegria. A lei de acesso à informação estabelece que a resposta ao pedido do cidadão deve ser concedida em até 20 dias. É possível a prorrogação por 10 dias, mediante justificativa expressa. Segundo o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, a lei é uma das mais avançadas do mundo na linha de transparência pública. O nosso portal da transparência, que divulga hoje cedo as despesas todas feitas até ontem à noite, é referência para o mundo. É o que nós chamamos de transparência espontânea. Aquilo que o governo já divulga, independentemente de pedido. O que é novidade agora é a transparência mediante demanda. Nós chamamos a ela transparência passiva. Ou seja, você, jornalista, um cidadão, uma pessoa qualquer, uma ONG, quem quer que seja, pode vir pedir para ter acesso a um determinado documento. E tem agora as regras, os prazos em que o funcionário tem que lhe atender, tem a indicação de qual é a instância recursal se ele negar, tem o instituto da reclamação se ele simplesmente se omitir e não disser nada. Tudo isso está regulamentado. O serviço de informação ao cidadão do Ministério da Defesa envolve a Marinha, o Exército e a Aeronáutica e atende por telefone, por e-mail ou na própria sede do Ministério. No site do Ministério da Defesa tem ainda um espaço sobre acesso à informação, uma forma de fortalecer o controle social da gestão pública. A partir do dia 16 de maio, todos os órgãos públicos devem disponibilizar um serviço de informação ao cidadão como esse do Ministério da Defesa. Todo o conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico dos bairros da Cidade Velha e Campina, no Centro Histórico de Belém, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, um órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Foi nesta área que surgiu o povoado da capital do Pará. A ocupação começou no início do século XVII com a conquista da Foz do Rio Amazonas. No apogeu do ciclo da borracha entre os anos de 1890 e 1920, Belém foi uma das cidades mais prósperas do mundo. E aumentou no Brasil o número de turistas vindos dos outros países membros do BRICS, China, Índia, Rússia e África do Sul. Os dados divulgados nesta semana apontam que o número de turistas chineses subiu 47%, passando de 38 mil em 2010 para 56 mil no ano passado. Já o número de turistas russos subiu 40%, chegando a 22 mil no mesmo período. A Índia enviou 21 mil viajantes ao Brasil no ano passado, registrando um crescimento de 14% em relação a 2010. Da África do Sul, foram cerca de 23 mil turistas. No próximo bloco, o governo quer estimular o consumo de peixe nas escolas. A gente precisa desenvolver esse hábito nas crianças. E se elas não adquirem esse hábito em casa, a ideia nossa é que elas possam adquirir o hábito nas escolas. Cerca de 3 milhões e 600 mil pessoas recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. A meta para este ano é aumentar esse número para 3 milhões e 700 mil pessoas. A repórter Mara Kenupi explica quem pode receber o benefício. O benefício de prestação continuada, o BPC, é pago a quem possui renda abaixo de R$ 156,25 por pessoa da família. Idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência incapacitadas para trabalhar, também têm direito a receber o benefício no valor de um salário mínimo. Como no caso de Miranir, ela tem duas filhas e a mais velha tem deficiência visual. A dona de casa não trabalha porque cuida da menina. O benefício do governo federal garante o sustento da família. Eu paguei um desconto de água de luz, estava atrasada, estava até cortada algumas. Então, ajudou bastante e está ajudando muito. Para receber o dinheiro do BPC, é preciso fazer o cadastro único para programas sociais do governo federal. O interessado pode buscar informações nos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, que existem em todos os municípios. Pode também acessar a internet pelo endereço www.previdenciasocial.gov.br Ou também ligar para a Central de Atendimento da Previdência Social pelo número 135. A ligação é de graça para todo o país. Pode agendar um horário, levando toda a documentação necessária do próprio requerente, da sua família. E, no caso da pessoa com deficiência, agendar uma avaliação que é feita por assistente social e por um perito médico para avaliar as condições para o recebimento desse benefício. Para o cadastro, são necessários os seguintes documentos. Carteira de identidade, comprovante de residência e comprovante de rendimento. Hoje, 3 milhões e 600 mil pessoas recebem o benefício de prestação continuada. A meta do Ministério do Desenvolvimento Social é atingir, até dezembro desse ano, 3 milhões e 700 mil pessoas. É um benefício não contributivo, ou seja, não há necessidade de ter feito contribuições para a Previdência anteriormente. É um benefício assistencial, que visa a proteção social dessas pessoas. O consumo de peixe no Brasil é considerado baixo. Cada brasileiro consome, em média, 10 quilos por ano. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o ideal seja de pelo menos 12 quilos. O Ministério da Pesca disponibilizou um questionário na internet, nesse endereço que aparece na tela, para que as secretarias municipais de educação informem se o pescado faz parte do cardápio da merenda escolar. O ministro Marcelo Crivella reforçou, nessa semana, durante o programa Bom Dia, Ministro, que a intenção é incentivar o consumo de peixe. O Ministério tem um programa de pesquisa junto às 5.564 prefeituras do Brasil, no sentido de verificar quais são as escolas que estão adotando pescado na merenda escolar. A verdade é que a gente precisa, Golo, desenvolver esse hábito nas crianças. E se elas não adquirem esse hábito em casa, a ideia nossa é que elas possam adquirir o hábito nas escolas. A gente sabe que quando a criança aprende a gostar do peixe, ela vai pela vida inteira consumindo. O Ministério pretende, com essa pesquisa, que começou em março, entender os problemas que impedem ou dificultam a oferta de pescado na merenda escolar. A intenção é garantir que todas as regiões do país façam parte dessa pesquisa. Por isso, um alerta quanto ao prazo. Os estados têm até o dia 31 de maio para entregar os questionários. O Brasil doa alimento para Cuba e Honduras numa ação de ajuda humanitária. São 32 mil toneladas de arroz que deverão ser embarcadas até quinta-feira no porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Outras 12 mil toneladas devem seguir para Senegal e República da Gâmbia. Desde junho de 2011, o Brasil já doou 57 mil toneladas de arroz, feijão e milho. A produção de café deve ultrapassar 50 milhões de sacas neste ano. O número de casos de diabetes é maior entre as mulheres no Brasil. Mais recursos para o atendimento a pessoas com deficiência. E o país bate recorde na entrada de turistas. Estas e outras notícias agora, nas principais fatos que marcaram a semana. Motoristas mais conscientes e um trânsito mais tranquilo. Desde que foi lançado o Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes, há um ano, os brasileiros têm tomado mais cuidado na direção. 166 mortes a menos no mesmo período foram registradas. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no último feriado da Páscoa, por exemplo, houve redução de 24% no número de mortes em relação ao ano passado. Mais de 3 bilhões de reais foram investidos na produção rural do país em linhas de crédito específicas para carne, leite e açúcar. Os recursos fazem parte do Plano Agrícola e Pecuário 2011-2012, que conta ao todo com 107 bilhões de reais para financiamento no campo. Produtores rurais de 14 estados e do Distrito Federal têm até o dia 31 deste mês para vacinar o rebanho bovino contra a febre afitosa. Depois de preenchida, a declaração do criador deve ser entregue nas unidades veterinárias de cada região. O produtor que não cumprir a orientação poderá ser autuado e impedido de movimentar os animais. O Brasil bateu mais um recorde na entrada de turistas estrangeiros em 2011. Foram 5,43 milhões de visitantes e a meta é continuar com o crescimento. Em 2016, o objetivo é atingir 10 milhões de turistas. A maior contribuição no ano passado foi de quem veio da América do Sul. Os argentinos foram os que mais visitaram o nosso país. A fiscalização da qualidade de peixes e frutos do mar no país vai ser reforçada com a criação da Rede Nacional de Laboratórios. A medida deve garantir aos consumidores produtos mais saudáveis e livres de contaminação. A partir de agora, um representante do governo brasileiro vai fazer parte do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014. O Brasil reforçou o compromisso com a FIFA para a realização do Mundial. A parceria entre os organizadores foi firmada em Zurique, na Suíça. Oficiais generais recém-promovidos se apresentaram nesta semana à presidenta Dilma Rousseff. Na solenidade, a presidenta defendeu o fortalecimento da indústria de defesa nacional. Mais de 890 milhões de reais serão destinados para ampliação da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Os serviços prestados incluem a distribuição de cadeiras de rodas, próteses e aparelhos auditivos. As mulheres lideram os casos de diabetes no país. As principais causas da doença são o excesso de peso, tabagismo e falta de exercício físico. Quanto mais cedo o diabetes for diagnosticado, melhores são os resultados do tratamento. 7 milhões de reais vão ser repassados para os trabalhos de resgate e auxílio da população do Amazonas. O Estado sofre com as chuvas e com a cheia de rios da região. O custo da construção civil ficou mais alto em abril, chegando a 0,64%, uma alta de 0,3% em relação ao mês anterior. Os números são do IBGE. As instituições financeiras estabeleceram um plano de ação para melhorar as relações com os clientes e fortalecer o sistema bancário. A criação de regras para pagamento de contas por celular e a maior divulgação dos direitos do consumidor estão entre as ações. Mais de 40% dos internautas brasileiros baixam filmes e músicas pela internet. Mas, muitas vezes, sem saber, o usuário está praticando um crime contra a propriedade intelectual. O levantamento é do IPEA. A produção de café no país deve ultrapassar 50 milhões de sacas este ano. Um aumento de 16% se comparado com a safra anterior. Os números são da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Mais de 28 mil agricultores familiares receberam o benefício do seguro da agricultura familiar. Foram 192 milhões de reais pagos principalmente no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, estados mais afetados pela seca. Além disso, mais de 4 mil produtos consumidos pelo brasileiro no dia a dia já têm o selo da agricultura familiar, criado para destacar empresas e empreendimentos que ajudam a gerar empregos e renda no campo. A lista completa chega a 4.500 produtos em todo o país. No próximo bloco, se você quer fazer parte de um grupo de agentes de leitura e estimular o brasileiro a se encantar com o mundo dos livros, fique atento. No mês que vem, será aberto um processo de seleção. Para as pessoas começarem a gostar de ler, é necessário que elas vejam outras pessoas lendo também. Um agente de leitura é aquele que incentiva uma pessoa a ler. A orientação é mais que um estímulo, é uma dica para qualquer um que queira aproveitar desse conhecimento. Hoje, existem 3 mil agentes de leitura e a ideia é que até o ano de 2014, pelo menos 40 mil façam esse tipo de trabalho em todo o país. Confira na reportagem de Cleide Lopes como é a rotina de quem se dedica a incentivar o prazer pelo livro. Você sabe o que é um agente de leitura? Um agente de leitura, ele vai auxiliar as pessoas a escolherem livros, a levar a leitura até essas pessoas, ele vai observar o nível intelectual das pessoas para poder incentivar essas pessoas de acordo com o conhecimento que ela tem de mundo, o conhecimento que ela tem de leitura. Antônio é agente de leitura em Brasília, trabalha com crianças e adolescentes nos períodos contrários ao horário escolar. Ele também é professor de literatura, conta histórias, empresta livros, incentiva as crianças a viajar pelo mundo da imaginação. Quando o tio Antônio conta a história, o que você faz? Eu fico interessada em ler o livro. Ler é dar asas à imaginação, é viajar por mundos distantes sem sair do lugar. Para estimular o gosto e admiração pelo mundo encantado da literatura, o governo quer ampliar de 3 mil para 4 mil o número de agentes de leitura no país. Para aumentar o número de leitores e desenvolver o prazer pelos livros, estão previstos neste ano 373 milhões de reais no Plano Nacional do Livro e Leitura. Os recursos são para apoiar as bibliotecas escolares e comunitárias. Uma iniciativa voltada principalmente para as famílias de baixa renda. A ideia é que até 2014, 40 mil agentes de leitura façam esse trabalho em todo o país. Para as pessoas começarem a gostar de ler, é necessário que elas vejam outras pessoas lendo também. Então é necessário que se amplie esse mundo da leitura. Um país de leitores é aquele que sabe votar melhor, que sabe escolher melhor a sua forma de vida, que sabe se inserir melhor no seu ambiente, que tem propostas verdadeiras para a melhoria do mundo. Nós vamos ter um cidadão muito mais consciente e adequado para as suas funções de cidadania. Para se tornar um agente de leitura, o candidato deve ter entre 18 e 29 anos e ter concluído o ensino médio. Dentro de um mês, os Ministérios da Educação e da Cultura vão abrir um novo processo de seleção. Os aprovados podem trabalhar por até dois anos e recebem 350 reais por mês. E os agentes de leitura estão por toda a parte, inclusive nos programas que atendem a população rural, como as mais de 900 famílias do assentamento Núcleo Cidadania em Taguatinga, que tem agora uma biblioteca e computadores com acesso à internet. São os programas Arca das Letras e Territórios Digitais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, aumentando a interatividade na área rural. Olhos fixos e mãos ágeis para folhear os livros. A curiosidade atraiu leitores de várias idades e tamanhos. Donizete já tem uma lista de assuntos que vai procurar na biblioteca. Eu gosto muito de ler as histórias em quadrinhos e da Turma da Mãe também. E também algumas de terror e romance. Agora eu gosto mais de ler de novelas, essas coisas. É nesse espaço que vai funcionar a biblioteca rural Arca das Letras. Para dar início ao projeto aqui no Núcleo Rural Cidadania, 26 de setembro, o Ministério do Desenvolvimento Agrário disponibilizou 300 livros e gibis. E os primeiros leitores aprovaram a iniciativa. A gente vai ter mais oportunidade para ler mais livros e aprender mais coisas. Rosilange é agente de leitura da Arca das Letras. Ela vai ser responsável por fazer os empréstimos dos livros aos moradores. Para ela, a biblioteca trará melhorias para a vida de todos. Vai facilitar muito as crianças, que ao invés de elas passarem o dia todo no colégio, ou ter que se deslocar pegando ônibus, transporte, ou pai, a mãe tendo que deixar, já estar perto de casa para elas fazerem trabalhos, leituras, e navegar, brincar também, jogar na internet. Então assim, fica tudo mais fácil para as crianças. 11 computadores com acesso à internet, impressora e projetores multimídia. A casa digital vai trazer diversão e conhecimento aos moradores da região. Agora, Erisânia vai poder fazer os trabalhos da escola perto de casa. Agora tem aqui, né? Pode vir aqui fazer, tirar. Aí é bom. Assim como os moradores do Núcleo Rural Cidadania, outras comunidades rurais já receberam casas digitais e a biblioteca Arca das Letras. De acordo com a Coordenadora Geral de Ação Cultural, Cleide Soares, em todo o país já são 122 salas de computação e quase 9 mil bibliotecas em funcionamento. O programa Arca das Letras é um programa que, além de implantar uma biblioteca, ele também trabalha com resgate cultural, do histórico cultural de uma comunidade. E então a Arca das Letras vai proporcionar fontes de pesquisa que vão contribuir para que as comunidades se reconheçam mais como rural. E uma casa digital também, funcionando junto com uma biblioteca, facilita ampliar o acesso à informação em várias fontes. Aí nós temos o acesso à informação pelos livros e também pelas pesquisas que a rede proporciona. Comunidades rurais interessadas em fazer parte dos programas Arca das Letras e Territórios Digitais podem buscar informações no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Por hora é só, esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo domingo e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do NBR, a TV do NBR, a TV do NBR.